Tem que manter a média Consistência Tem que morrer em todos os jogos Morrer não dá XP? Eu achei que dava XP Tem um cara dos fogos que vai me dar blinds sem motivo aqui Eles nem podem fazer uma dent Tem um cara lá no meio Problema Quer dizer, ele não botou a cabecinha pra mim Oh Caio muito... Boa A sua vontade não é Olga! Yo! Você podia fazer isso! Entrei no modo Berserker Eu mudei ontem a configuração do meu mouse Botou ele pra usar na mão direita agora Aham Aham